Um dos principais símbolos nacionais pode ser visto em vários pontos da cidade Só na região central ela está nas sedes do governo do estado e prefeitura de São Luís Na fachada do tribunal de justiça e na capitania dos portos, sede da marinha brasileira Segundo o comandante dos portos no estado do Maranhão, não só a bandeira, mas todos os símbolos nacionais Devem ser estudados por todos, devem ser tidos como de total interesse público Essa retomada de valorização dos nossos símbolos, principalmente na educação fundamental, no ensino médio Ela pode ser reconstruída, porque isso de forma alguma desmerece o cidadão Pelo contrário, acho que valorizar o seu país é realmente uma coisa grandiosa A bandeira no seu formato atual, verde, amarelo, azul e branca, com estrelas que representam os 26 estados brasileiros E mais o Distrito Federal, tem essa criação desde o dia 19 de novembro de 1889 Quatro dias depois da proclamação da República Federativa do Brasil Além da bandeira, existem os outros símbolos nacionais As armas, também conhecido o símbolo como brasão, o selo e o hino nacional O hino nacional que todos os dias é tocado e cantado No 24º Batalhão de Infantaria de Selva Sede do Exército Brasileiro em São Luís É força e patriotismo A cerimônia é cumprida todos os dias O hino nacional com o hasteamento da bandeira brasileira A gente aqui comemora o dia dos símbolos nacionais Trazendo um pouquinho do que a lei fala E principalmente, no nosso caso em particular Essa satisfação em exaltar esse sentimento de patriotismo Esse sentimento de civismo e cidadania Para ser de conhecimento de todos os cidadãos A lei que regulamenta o uso e apresentação dos símbolos nacionais É de 1º de setembro de 1971 É de extrema importância porque são os símbolos nacionais A bandeira, o hino, o selo e o brasão ou armas Que representa o Brasil dentro e fora do território nacional Essa representatividade dos símbolos nacionais Ela identifica o Brasil em qualquer lugar do mundo Então tem que ser cultuado Todos os países do mundo tem os seus símbolos nacionais